Uma nova faca Blue Jam acaba de aterrissar em solo brasileiro e a gente vai dar uma olhada dentro do CS nessa faquinha, tá? Acho que ninguém é melhor do que eu pra dar uma analisada em uma faca Blue Jam, porque, cara, desde que eu comprei essa Karambit 442 aqui, eu tento conhecer todos os aspectos possíveis das skins Casey Harnett com o máximo de blue possível e baseado aí em preços de mercado e tudo mais. Eu vou analisar o que eu acho da recente compra do Gaulês dessa faquinha aqui. Ele acaba de comprar uma Classic Knife Casey Harnett de Blue Jam com o melhor pattern possível e o menor float, que essa faca já foi dropada no CS. E olha, gostei muito dessa faca, cara. Ela tem a Scar, né, aquela cicatriz bem parecida com a da K661 e essa parte do pattern Casey Harnett, essa parte aí da textura, é a que tem um oceano, né, o azul oceano, cara. Então, por isso, essa faca é muito bonita. Eu acho muito interessante essas animações da Classic, né, quando elas estão na mão do personagem, o personagem fica ali botando o dedo nela. Olha lá, fica ali passando o dedo na faca. Isso daqui é bem divertido, né, é uma faca diferente, uma faca que é muito sensacional. E aí você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então, use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E eu vou olhar agora o inventário aqui do Gaules pra entender um pouco mais sobre essa recente compra que ele acabou de fazer, né. A gente tá vendo aqui uma Classic Knife, o pattern 403. Buscando esse pattern no float database, que é uma data base de skins de ICS. Essa é a Classic Knife, pattern 403, com o menor float que já foi dropada. Também existe uma em Minimalware com Star Trek. Possivelmente essa seja um pouquinho mais cara pelo fato de ser Star Trek. Mas tá aqui na página de Inspect, muito linda essa faca. 98, 99% de azul, só não é azul realmente nessa cicatriz dourada e no comecinho aqui. Mas cara, que faca sensacional. Apesar do float dela ser bem embaixo, no CSGO a gente vê algumas manchinhas, que é muito comum dependendo do pattern. Mas eu vou dar uma olhada agora nessa faca na página de Inspect do CS2, porque deve estar a coisa mais linda do mundo. Ah, e antes eu só quero comentar a respeito do preço, que aparentemente o Gaules pagou, foi perto de 200 mil reais. E mano, bom, seria quase 40 mil dólares. Eu diria que dava pra comprar algumas facas diferentes, com esse valor de 40 mil dólares, que também são 100% de azul. Mas aí é gosto pessoal, né. Eu estaria pensando em uma Talon, por exemplo, nessa faixa de preço. Eu vi recentemente o anúncio dessa Talon, abaixo de 200 mil reais. E eu ficaria muito em dúvida, tá, se eu fosse comprar uma faca Blue Jam aí, e eu me colocasse no lugar do Gal, pra gastar perto de 200 mil, eu gostaria pra pegar uma Talon, cara. Mas a Classic também é única, né, a Classic ela é diferenciada. É uma faca que não parece com nenhuma outra faca, nenhuma faca parece com ela. Muito legal essa faca aqui. E ó galera, tá aqui a Classic Knife Blue Jam no CS2. Como eu disse mais cedo, eu acho que no CS2, os pontinhos ali de desgaste dão uma disfarçada, eles desaparecem. Essa faca no CS2 vai ficar fantástica. Tem uma cena aí do Gaules jogando com ela no CS2, e na hora que eu vi essa cena eu falei, caraca, mano. As Blue Jams no CS2, dependendo da iluminação, elas estão fantásticas, tá. Dust 2 não é o melhor mapa pra você analisar facas Blue Jams. Então, claro que facas Safira, Rubi, Esmeralda, estão ficando mais bonitas até agora no CS2, porque eles só tem Dust 2. Mas a Blue Jam do Gal, em outros mapas no CS2, assim como a minha Blue Jam, mano, vai ficar coisa de outro mundo, outro patamar realmente, as facas Blue Jam. E, galera, com isso temos aí, então, o último investimento do Gaules. O que vocês acharam? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Gostei muito legal e achei diferente, né. Achei legal o Gaules ter ido pra uma faca que quase ninguém tem. Uma faca muito rara, que só tem três no mundo. E a chance dessa faca continuar sendo a melhor é muito grande, tá. Porque é difícil alguém dropar uma faca com o melhor pattern, que é o CS2 em Factor New. No máximo, geralmente, para ali em Minimal Wear, tá ligado? Então, mano, espero que esse investimento do Gaules, em breve aí, já tenha subido. Talvez uns 50% de valorização até o final desse ano. Ou mais, né, porque vamos ter aí o CS2. E feliz de ver mais um item high tier vindo pro Brasil, cara. Os colecionadores do Brasil cada vez mostrando mais responsa. Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou.